Música Oi pessoal, boa tarde, todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês as mudas de pinha ou ata, a gente chama aqui de ata, em outros estados é pinha, outros conhecem como fruta do conde, mas resumindo, é a ata nossa mesmo, aqui que eu vou mostrar a muda para vocês, que é a mudinha do, aqui onde eu fiz o pomar, para os pássaros, para os macacos, que é nosso aqui, tudo é nosso, sabe? É tudo misturado, e aqui vocês estão vendo essa imagem bonita aqui, gente? É a nossa mandioca, olha só como ela está, olha a altura que está o pé de mandioca, gente! Está vendo? coisa mais linda, aqui também tem um pezinho de banana roxa, que é a banana, essa banana eu andei 150km para buscar a muda dela, e a gente já tem ali, e eu já estou colocando a muda dela aqui, para a gente não perder a muda, vamos fazer, se perder a muda fica difícil, vou lá mostrar para vocês a ata agora, olha só pessoal, aqui está as mudinhas de ata, todas plantadas, está vendo? Está dando para vocês verem, eu creio que aqui deve ter umas 50, 60 muda de ata, está vendo? Eu vou mostrar aqui para vocês direitinho, vou estar passando aqui e mostrando para vocês, começa aqui, vou mostrar aqui bem do início mesmo para vocês verem, olha só, gente para manter isso aqui limpo, não é fácil viu, é enxada mesmo, não pode bater nada de veneno né, que eu não gosto de bater nem perto aqui, eu já só uso um herbicida se for o jeito mesmo, mas se não tiver, se tiver outra opção, eu prefiro a outra opção, olha só gente, aqui eu vou mostrar aqui para vocês também para não perder um pezinho de pimenta malagueta, dá para vocês verem aí a pimenta, dá só uma olhadinha, pimenta malagueta, super recarregadinha, aqui ninguém plantou ele aqui não gente, ele nasceu aqui porque quis mesmo nascer aqui, vocês entendem? Agora eu vou mostrar aqui para vocês os pés de ata, olha aqui está um, eu vou mostrar até no final essa carreira aqui ó, dois, três, quatro, cinco, seis, vou contar junto com vocês, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e aqui gente, outro pé de pimenta, ó, eles nascem aqui, é nativo mesmo, a gente não planta não, tá vendo? Outro pé de pimenta aqui, eu vou mostrar para vocês, foi onze, foi doze, perdi a conta, mas vou só mostrar para vocês até o final, vamos lá, aqui tem outro e outro aqui, tá vendo? Olha gente, são quatro carreiras dessas aqui, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Umas, uma, duas, três, quatro, quatro vezes dez, quarenta, umas sessenta mudas, na verdade, umas sessenta mudas, isso mesmo. Aqui tem outros pés de banana novo, isso aqui é a banana, banana maçã, essa é a pura mesmo, a banana maçã, aquela comunzinha, não é aquela modificada não. Tá vendo? Os pés de banana, o tanto que tão bonito, junto com os pés de ata, e eu vou mostrar para vocês também as outras frutíferas ali, que a gente plantou, o pessoal está perguntando, e eu vou mostrar para vocês todos, todos eles, tá? Os outros, o pé de damasco, o pé de maçã, o pé de caju, vou mostrar eles todos para vocês, me acompanha aqui que nós vamos lá dar uma olhada. Antes de mostrar lá as frutíferas para vocês, as outras, eu vou mostrar para vocês o córrego, gente, eu não aguentei, e eu vou descer lá para mostrar para vocês um pouquinho do córrego, daqui a gente enxerga ele, tá? Limpinho, na beira do córrego você não pode mexer, a gente não pode roçar, não pode fazer nada, o córrego, quinze metros aqui é dele mesmo. Olha que benção, gente, que maravilha, viu? Deus é lindo, né? Deus é perfeito, ele sabe de todas as coisas. Olha só, quem diria que esse córrego seca no verão, né, gente? Ele tem uns três anos já que ele seca, mas não secava, gente. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Mas o que eu puder preservar aqui, Marrafran, a gente vai preservar o máximo. Eu vou deixar essa chácara aqui para o próximo administrador dela, ele vai fazer pouca coisa nela, eu não sei qual vai ser o administrador, mas vai, isso só vai passando de um para o outro, né, gente? Hoje é minha, eu pego aqui para administrar, amanhã já é outro que pega para administrar e assim vai, né? Isso aqui não acaba nunca, tá vendo? Eu gosto de mostrar o rio para vocês, né? A água está um pouco suja, gente, aqui tem chovido bastante, né? Agora esse mês de março, agora que a chuva começou a pegar mesmo, teve chuva aí já de quase 100 milímetros, que é a chuva que enche mesmo. Aí encheu o escorga aqui, gente, ele enche que vai lá em cima, lá onde eu estava mostrando para vocês, perto dos pés de ato. Ele vai lá em cima. E agora eu vou lá mostrar, gente, eu vou passar para vocês, mostrar para vocês as mudas, as frutíferas que eu plantei aqui embaixo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um pé de cupu, não sei se está dando para vocês verem direitinho. Está cercado assim, gente, que é para a galinha não comer as folhas, viu? Aqui, gente, ó, esse aqui é um pé de cacau. Vocês estão vendo o tanto que está bonito o pé de cacau? E aqui eu fiz, intercalei, um cupu azul e um cacau, um cupu azul e um cacau, está vendo? Aqui um cupu azul e aqui o outro pé de cacau. Olha o tamanho que já está esse aqui, gente. Esse aqui está desenvolvendo mais do que os outros. Enorme. E agora vamos aqui, ó, os pezinhos de laranja. Olha as mudinhas de laranja, está pequena ainda, porque demora um pouco, né, gente? Aqui tem um pé de mamão, está vendo? Esse pé de mamão, ele não tem nenhum mamão, gente. Eu acho que ele é meio, não sei, macho. Acho que é macho que o pessoal fala, né? Ali tem um pé de lima. Aqui, ó, gente, ó, é um pé de maçã. Está vendo? Ele está bonito, eu não sei se vai frutificar, mas o que é maçã é... Aqui o pé de damasco, gente, o pé de damasco aqui, o pessoal procura muito por ele. Olha o tanto que ele está enorme, gente. Ele já está quase dando... Ele deu dois frutos e eu deixei os dois frutos aqui. Eu não sei se amadureceu e o bicho comeu, mas eu não sei para onde eles foram, gente. Não deixaram nem rastro. Era duas frutinhas só. Mas é um bom sinal, né, gente, que está produzindo. Aqui, gente, é o pé de caju. Eu podei ele porque o pé de caju estava muito grande. Cresceu demais e aí entortou todas as galhas. Estava aquele trem mais feio. Eu fui, podei ele, marrei ele aqui em uma estaquinha para ele não balançar muito. E agora ele está crescendo de novo. Vocês estão vendo? Aqui é o pezinho de mexerica. Está vendo? Não vou mostrar todos para vocês, não. Depois eu mostro todos. Vocês estão vendo aqui outro pézinho de laranja. Esse aqui é um pé de figo. Vocês estão vendo que o figo tem três frutinhos ali na ponta já. Vocês estão vendo? Olha lá. Esse é o figo. Já tem até os frutos, gente. Que coisa maravilhosa. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Meu pezinho de manga que era tão pequenininho. Olha o tamanho que ele está. Olha só. Gente, cresce muito rápido. Vocês precisam ver o pé de ciriguela, o tamanho que ele já está. Ele era uma mudinha... Deve ter o quê? Uns cinco, seis meses. Olha o tamanho que está esse pé de ciriguela, gente. Olha. Olha o tanto que ele está grande. Gente do céu. Ele está enorme. Essa aqui é uma ciriguela vermelha, né? Que eles falam. Vou mostrar para vocês aqui. Não sei se vocês conhecem isso como ciriguela. Mesmo uma frutinha que parece uma cajá, uma fruta de cajá. Olha só, gente. Como o bicho está bonito. Meu Deus, que coisa linda. Meio... Estou encabulado, gente. Tanto que esse bicho está crescendo. Esse cresce. E aqui eu vou mostrar para vocês os pés de jaca. Olha só os pés de jaca. Olha o tanto que está grande também. Eu acho que ano que vem nós começamos a comer jaca. Com ciriguela. Ata. Olha o tamanho desse outro pé de jaca, gente. É muito lindo, ó. Tudo verdinho. Coisa mais linda. E aqui, gente, é o pé de mamão. Está vendo? Está dando para vocês ver? Esse pé de mamão aqui, no dia que eu fui comprar ele lá no viveiro do seu Benevides, ele me falou... Edmilson, esse mamão aqui, ele dá 12 quilos. E aí, eu como gosto de respeitar os mais velhos, fiquei pensando... Mas, gente, aonde que existe isso? Um mamão de 12 quilos. Não existe, não. Pensei comigo, né? Mas não falei nada. Imagina, eu não vou desrespeitar o seu Benevides. O seu Benevides é uma pessoa já de idade. Tem 60 anos. Eu falei... Acho que ele está enganado. Não existe. Mas olha só, gente. O pézinho de mamão pequenininho. Olha o tamanho que já está esse mamão aqui, gente. Esse mamão aqui já dá 2 quilos. 2,5 quilos por aí. Vocês estão vendo? Vou mostrar para vocês direitinho. E aí, eu não acreditei, gente. E parece que o trem vai ser 12 quilos mesmo. Vocês acreditam? Então, gente, eu mostrei aqui para vocês as frutíferas. Mostrei os pés de atos, os pés de mandioca. Está aqui, tudo limpinho, bonitinho. Está vendo? E esse é o vídeo de hoje, gente. Se você gostou aí, dê o seu joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais. Fiquem todos na paz de Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Cada um que visualizar esse vídeo vai ser super abençoado por Deus. Amém? Fiquem todos na paz. E aí, gente. E aí, gente. Legenda Adriana Zanotto